Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a uma nova avaliação. Eu recebi um pedido e hoje vamos testar o Guesswall. Esta é a versão 2.9.1. Este é um software que utiliza a tecnologia de sistema de prevenção de intrusões. Este programa funciona protegendo o computador contra invasões e danos que podem ser causados por softwares maliciosos. Seu funcionamento é simples. Ele isola os aplicativos que tentam fazer conexão com a internet, restringindo, assim, o acesso de aplicativos suspeitos e prevenindo, desta forma, a ocorrência de ataques. O Guesswall possui três níveis de segurança. O alto. Nesta opção, os softwares que ele considera maliciosos são isolados automaticamente. O nível intermediário. O terceiro, que pergunta ao usuário quando um aplicativo tenta estabelecer conexão com a internet. E o terceiro, baixo, que isola os aplicativos, digamos, enjaulados, ou seja, que o usuário determinou que não devem ter acesso à internet. Bem, eu mantive as configurações padrão do sistema, como sempre, e vou manter o nível intermediário. Vamos agora verificar o consumo de recursos do computador do Guesswall. Estes dois serviços aqui pertencem ao aplicativo. Em torno de 14 MB de memória RAM. Separei aqui um total de cinco links nocivos. Não é necessário mais do que isso para o nosso teste. Neste momento, o Guesswall me questiona se eu desejo isolar o Internet Explorer. Ok. 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 E aí 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 Observem que já temos aqui Dois arquivos de malware Presentes na memória RAM Esse já foi detectado Como uma ameaça Tentando alterar configurações do Internet Explorer Ok Um dos aplicativos está tentando acessar arquivos do sistema e o Castwall me questiona se eu devo manter o aplicativo isolado e negar acesso ao executável do sistema. Você deseja negar acesso? Sim. Aqui você pode verificar a presença do RUG Software, de um malware, enfim. Bem, os aplicativos maliciosos estão isolados dentro do Gaswall, mas eles poderão ser encontrados pelo malwarebytes. Vou fazer uma verificação para determinar quantos agentes nocivos estão, digamos assim, aprisionados dentro do Gaswall nesse momento. Já retorno com os resultados. Ao final do escaneamento do malwarebytes, foram detectados 340 objetos infectados. Trojan Dropper, esse AdAware Fission aqui presente e o Trojan SpyEyes. Bem, eu não vou excluir nada. Observem que esse RUG Software, ou esse AdAware, ele possui um pequeno G, identificando-o. Isso informa que ele está dentro do Gaswall, que o impede de alterar configurações do sistema. Observem a presença dele na memória RAM, juntamente aqui com outro malware. Bem, agora vou acessar o Gaswall em aplicativos isolados. Temos estes malwares presentes agora na memória RAM. Eu vou excluir um por um. Aqui em arquivos não confiáveis, eu vou fazer um escaneamento. e deletar todos eles. Ok. Vou acessar o CCleaner, eliminar os arquivos temporários. Ok. 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 E agora vou fazer um novo escaneamento com o Malwarebytes. Retorno logo em seguida com os resultados. Ao final do escaneamento do Malwarebytes, foram encontrados ainda 21 objetos infectados. Especialmente o AdWare Fusion e o Trojã Espalhais, mas na lixeira, Recycle Bin. Bem, vou tentar localizar estes arquivos. Observem que os diretórios estão vazios. O que o Malwarebytes detectou foi a presença dos diretórios. Na memória RAM, não temos mais a presença de nenhum Malware. Ok. Eu não vou excluir as detecções do Malwarebytes. Vou fazer um escaneamento agora com o Ritman Pro. Retorno ao final do escaneamento com os resultados. Ao final do escaneamento do Ritman Pro, nada foi encontrado. Bem, o meu veredicto em relação ao Gaswall. Ele manteve o computador protegido da ação de Trojãs e de Rug Softwares, como vimos no teste. Ele se parece muito no desempenho com o conhecido programa Sandboxy. E ele é uma ferramenta que pode ser usado com o antivírus de sua preferência. A única falha, digamos assim, que eu percebi foi ele ter permitido que os diretórios, como vimos, daquele Rug Software tivessem permanecido instalados no disco rígido. Apesar deles não conterem nenhum arquivo malicioso, como vimos. Isto é algo, na minha opinião, que precisa ser melhorado neste software. Bem, era isto por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visite meu blog, seumicroseguro.com. O meu canal no YouTube e o meu Twitter é victorh2007. Muito obrigado pela assistência deste vídeo e até a próxima! E aí Obrigado.